Não precisa bater na madeira Nem acender velas pela casa Pra ganhar no Trilegal Tchê, não precisa tanta sorte assim Porque é só pra quem é daqui Menos gente concorrendo, muito mais chances de ganhar Venho na boa hora A ideia com esse prêmio é adquirir uma casa própria E nessa semana tem casa com jipe na garagem Mais Fiat Mobi e Capazac Ninja Trilegal Tchê Sua vida Muito mais Trilegal Tchê